Boa madrugada, bom dia, boa tarde e boa noite a todos que estão assistindo esse vídeo a hora que você estiver assistindo, dependendo do dia e da hora, a todos que são inscritos, se for inscrito e ainda não tiver ativado o sininho, ative o sininho para receber notificação, se não é inscrito, se inscreva no meu canal, comentem também, e nesse vídeo, o vídeo anterior, eu fiz o vídeo anterior ensinando como traduzir o canal, como colocar traduções no canal, ficou um pouquinho longo, ficou grande, mas eu peço desculpa a todos, né, por ter ficado grande o vídeo, aqui eu estou pelo computador, então não sei se vai ficar, não sei se aqui vai ficar muito bom, eu acho que agora dá para ver melhor, né, então, eu vou, fica muito claro aqui para mim, mas eu acho que fica melhor assim para mostrar, ficou bem melhor assim, né, então, nesse vídeo, eu vou ensinar a vocês como colocar traduções, como colocar o, é, como colocar, é, como é que eu vou dizer, como colocar o nome do canal em outro idioma, ou, o título, o nome e o título do canal em outro idioma, sem ser o português, por exemplo, aqui nós falamos em português, mas um exemplo, é, para quem tem um canal grande, né, igual, por exemplo, quem tem canal de 500, 600, 800, 1 milhão, que tem pessoas de outros, de outros países, né, que vem assistindo o canal, pessoas de outros, de outros países, assim, né, de fora, do Brasil, então eu vou estar ensinando aqui para vocês rapidamente aqui, eu vou pegar esse aqui que eu já tinha enviado, então, eu vou só mostrar para vocês, ah, não, ah, não, ah, tá, então, não dá, vamos, eu vou fazer aqui, é, para vocês verem, né, eu venho aqui adicionar o vídeo, vou pegar esse aqui, o Fino da Família, é, é, só para mandar mostrar para vocês, como é que vai ser, aqui no caso, por exemplo, fazendo, ah, esse aqui que eu vou ensinar para vocês depois, ó, para vocês, eu vou ensinar esse aqui, ó, no próximo vídeo, eu vou ensinar como é que faz, no próximo vídeo, eu vou ensinar esse aqui, ó, deixa eu focar aqui, como é que faz para toda, toda vez que vocês postarem vídeo, essa descrição, a descrição sem aparecer assim, sem que vocês precisar, tá vendo que eu coloquei aqui o vídeo agora já apareceu, ó, peraí aqui, ó, peraí, tá desfocado, viram que, é, viram que vocês viram que eu só adicionei o vídeo e já apareceu isso aqui, quer ver, ó, deixa eu mostrar para vocês, ó, vou remover aqui o vídeo de novo, cancelar e upload, vou adicionar novamente, vocês vão ver que já vai aparecer aqui, já vai aparecer aquela descrição, fica, enfim, aqui, ó, tá vendo que já apareceu aqui a descrição, aqui, ó, aí, peraí, ó, aí, eu vou ensinar para vocês depois, no próximo vídeo, como que faz isso, agora vamos aqui na traduções, ó, tá vendo, traduções aqui, ó, o que que vocês vão fazer aqui, aqui vocês vão traduzir, é, do idioma, no caso, o vídeo de vocês, de português para outro idioma, por exemplo, que vocês vão escolher aqui, ó, aqui é o idioma do nosso país, aqui, ó, aqui, ó, português, deixa eu focar aqui, é, aqui é o idioma original, aqui é o idioma do vídeo, no caso, português, aqui é a descrição, aqui é o nome do vídeo, aqui é o idioma original do vídeo, a descrição, o nome do vídeo e a descrição, aqui no, do lado de cá, deixa eu focar aqui, peraí, ó, tá desfocado, do lado de cá, vocês vão fazer aqui, vocês vão escolher qualquer idioma que vocês quiserem traduzir, por exemplo, é, deixa eu colocar aqui inglês, opa, peraí, não tá indo aqui não, ah, ainda não há traduções, ah, tá, aqui vai adicionar, adicionar idiomas, eu tava fazendo errado, vai adicionar idioma, aqui vocês vão vir aqui em pesquisar, vamos pesquisar, por exemplo, inglês, vai aparecer ali, opa, ó, por exemplo, aqui, ó, vai aparecer aqui um nome, tá meio desfocado, vai aparecer aqui, por exemplo, inglês, inglês, Canadá, inglês, Estados Unidos, vamos pôr, inglês, Estados Unidos, inglês mesmo, vamos colocar só inglês, vamos colocar aqui inglês, por exemplo, opa, tá, aí, inglês, aí vocês vão, que cara, vamos clicar aqui, ó, adicionar, opa, peraí que eu tô, vamos clicar aqui adicionar, aqui vocês vão colocar o título, o título traduzido, como eu não sei inglês direito, eu só sei que família é família, então eu não sei direito, me perdoa gente, é que eu não sei direito inglês, então, dá um, dá um vaciladinho, isso é meio complicado, né, ó, eu vou mostrar pra vocês aqui, eu vou fazer apenas o, pra vocês verem, né, vou apenas, um, colocar o, deixa eu procurar aqui, translate, vou apenas, colocar o, é, o idioma, o idioma que tá, o, é, o nome do vídeo, pra vocês verem, né, por exemplo, tá lá, é, oficina da família, né, um exemplo, é o nome do vídeo, oficina, da família, da família, eu vou copiar ali, só vou copiar aqui, só, família workshop, um exemplo, né, aqui tradução, vou lá, colo aqui, onde tá o idioma aqui, tá vendo, aqui é onde tá o idioma, e aqui, aqui é a descrição que tiver aqui, no caso aqui, pra vocês colocar tradução, tem que ser, vocês tem que escrever o que tiver escrito aqui, se tiver escrito igual o meu aqui, ó, vocês tem que escrever, é, normal, um teclado normal, e depois traduzir, viu, é, e depois é só pra vocês publicarem aqui, pra vocês, aqui é, fazer aqui as outras configurações aqui, ó, por exemplo, é, é, colocar legenda, selecionar legenda, enfim, isso aí é pro próximo vídeo, eu vou fechar, que senão vai acabar postando, né, e, é, é isso aí, tá, eu, essa foi um rápido, um, uma videoaula, pra mostrar pra vocês, a outra configuração, essa da Lu, ensinar pra frente, né, eu vou ensinar mais pra frente, que eu pegar um vídeo maior, que demora mais tempo, pra fazer o upload, que aí dá pra me explicar melhor, né, e, é isso aí, galera, muito obrigado a todos, eu tava tentando fazer pelo celular, mas tava dando um erro, tava dando um erro no YouTube, é, no YouTube Game, tava dando um erro lá, que eu não tava conseguindo gravar, é, muito obrigado a todos, né, espero que tenha solução, desculpe se tiver muito ruim a, a tela, assim, né, porque eu tô gravando no celular, porque, ó, no computador, então, peço desculpa se tiver mal, é, tiver muito ruim pra enxergar direito aí, pra ver vocês verem, né, é, é, eu rapidamente esse vídeo, né, peço a todos, se não, se não são inscritos, se inscrevam no meu canal, é, comentem, deixem um like, né, gostei, também, quem tem comunidade, né, quem tem canal, que tem comunidade no YouTube, também se quiser, também pode, pode tá, é, será indicando, né, mostrando um vídeo pra outras pessoas, né, outras pessoas no canal também assistirem, e espero poder ter ajudado vocês, né, todos, a evoluir mais no canal, né, crescer mais no YouTube, é, todos aqueles que tem, é, que tem, como é que fala, é, que tem um desejo de, de ser um, de ter bastante inscrito, né, de conseguir estar inscrito, até mesmo em outros idiomas, como eu expliquei aqui, tanto na, tanto a tradução do canal, aqui eu vou ensinar o próximo que eu vou mostrar, eu vou mostrando aos poucos, pra quem tem canal, pra quem tem, domina a língua do inglês, ou domina o espanhol, não precisa nem falar nesses idiomas, basta apenas, o que você vai, o que eu vou mostrar aqui, você vai ter o canal em, em outros idiomas, a descrição do canal em outros idiomas, em outros idiomas, a descrição, o nome e descrição do vídeo, em outros idiomas, é, também vai ter, é a legenda no vídeo, aí já, no caso, já é mais complicado, né, porque, no caso, é, aquele, close-in-capt, que o, o YouTube coloca automático, no caso, aquilo lá, aquilo é manual, né, no caso, que eu vou ensinar, mostrar, pode fazer manual, eu nunca fiz assim, mano, eu nunca fiz assim, né, mas vou estar, tentando mostrar pra vocês, o que eu puder fazer, né, e dá pra colocar manualmente, né, só que tem que saber o idioma, assim, tem que saber se falar o idioma, certinho, eu não sei falar, infelizmente, mas eu vou mostrando aos poucos, né, fazendo os vídeos aos poucos, mostrando pra vocês, espero poder ajudar, isso, isso, essas ferramentas, poucas pessoas sabem, né, porque a maioria, a maioria das pessoas no YouTube, só posta o vídeo, mas não tem, não sabe dessas funções, eu vou mostrar aquela função, que eu mostrei lá, que quando você, quando eu coloco o vídeo, já aparece a descrição, já não precisa ficar colocando descrição, por exemplo, pra quem gosta de colocar as redes sociais, né, já vai aparecer as redes sociais lá, já, que é apenas no navegador, o que eu tô ensinando nesse, do, então, é apenas no navegador que vai funcionar, do, é da tradução do, do, aí já, no caso, pra pessoa que vai, pra pessoa que vai assistir o vídeo, pode ser que isso funcione também no aplicativo, mas para fazer a tradução, é apenas no navegador, que vai funcionar apenas pra vídeo enviado pelo navegador, pelo celular, não tem como, então, apenas no navegador, quando vocês for fazer vídeo, que quiser fazer vídeo assim, apenas pelo navegador, infelizmente o aplicativo não dá suporte, né, mas eu agrade, eu acho que não, pelo menos eu nunca vi não, então eu agradeço a todos, tá, obrigado, os meus inscritos, se não são inscritos também, que estiver assistindo o vídeo, se inscrevam, deixem o like, comentem, e valeu, muito obrigado, o vídeo tá ficando grande, então já vou me despedindo, obrigado, fiquem com Deus, boa noite, na madrugada.